Fala galera, aqui me fala o Rafael Hoje estamos em mais um vídeo de vlog Não, sinceramente, um vlog Sabe quanto? É... Meio tipo o pai hoje, né? Eu tenho quase tudo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então... O que é isso? Vamos lá Gente! Passe de Elite grátis! Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Gente, bora chegar logo Aqui Essa aqui é brava Hoje eu vou Cabeça grande Eu vou ter que jogar Cabeça grande Eu vou ter que jogar Cabeça grande 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 Strings Brose 1 ainda Tchau 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 Eu tô com fome Eu tô com fome Eu tô com fome Oi? Quero? Ai, que isso Eu tô com fome 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 Gente, eu tô com fome 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 Galerinha Terminamos aqui o Cabeça Grande Valeu Não, aqui Se inscreve no canal Deixa muito like Valeu Falou Tchau Fui